Já está no Congresso Nacional a segunda etapa da reforma tributária. A proposta do governo federal modifica o imposto de renda para trabalhadores, empresas e investidores. 30 milhões de brasileiros podem ser beneficiados caso as mudanças sejam aprovadas. O ministro da Economia foi pessoalmente entregar o projeto ao Congresso. Paulo Guedes estava acompanhado dos ministros Luiz Eduardo Rambos, da Casa Civil, e Flávia Ruda, da Secretaria de Governo. Essa é a segunda fase da reforma tributária. Uma das principais mudanças na proposta do governo federal entregue ao Congresso Nacional é a atualização da tabela do imposto de renda. Atualmente, quem ganha menos de R$ 1.903,00 por mês é considerado isento. O texto propõe a isenção para quem recebe até R$ 2.500,00 por mês. Com isso, 16 milhões de brasileiros ficariam livres de prestar contas ao leão. Um aumento de 31% na faixa de alíquota zero. Toda essa economia que nós estamos tendo com a reforma e controle de gastos, nós queremos transmitir à população. Todas as faixas salariais vão pagar menos imposto, segundo o projeto. Quem recebe R$ 3.000,00, por exemplo, pagou este ano R$ 95,29 de imposto e vai passar a pagar R$ 37,50. Quanto menos a pessoa ganha, maior será a redução do imposto. E pela proposta do Executivo, o desconto simplificado vai valer apenas para quem ganha até R$ 40.000,00 por ano. Em relação às empresas, a alíquota atual de 15% cai para 12,5% em 2022 e 10% em 2023. Para compensar esses descontos nos cofres públicos, os lucros sobre aplicações e operações nas bolsas passam a ser tributados. 30 milhões de brasileiros assalariados pagarão menos imposto de renda porque pela primeira vez nós estamos tributando os ganhos e os rendimentos de capital. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, destacou que o foco agora é colocar o projeto em votação. Nós não podemos, em hipótese alguma, atrapalhar esta rampa de crescimento do PIB, dos empregos, do otimismo, da vontade de vencer e nos livrarmos das máscaras para que a gente rapidamente, agora nesse segundo semestre, com o aumento da vacina, possamos dar alegria ao brasileiro de voltar a conviver socialmente e de ter um Brasil mais justo. Segundo o governo, a reforma tributária quer estimular o investimento e a geração de emprego, proteger os pequenos empresários com menos custos operacionais, burocracia e fim de privilégios.